Por mais que muitas pessoas não saibam, assim como os cães e gatos, os cavalos têm uma variedade muito grande de raças, cores, personalidades e, claro, tamanhos. Muitas raças são bastante conhecidas, enquanto outras nem tanto, e muitas dessas podem ser até vistas como incomuns. Como é o caso do cavalo com pelo encaracolado, ou então um cavalo que possui manchas igualzinho um dálmata. Tem muita coisa interessante nesse vídeo sobre esses animais tão marcantes. Mas antes de continuarmos, eu vou deixar que você aproveita esse tempinho aqui enquanto eu tô falando pra clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e bom, agora o que você já fez está pronto pra conhecer os sete cavalos mais diferentes que existem no mundo. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cavalo da Floresta Negra Vocês sabem aqueles filmes de fantasia com florestas, onde alguém, em algum momento, tem que montar em um cavalo? Bom, eu tenho certeza que esse é o cavalo que a galera lá usa. Até seu nome nos faz lembrar de um filme, porque ele é conhecido como Cavalo da Floresta Negra. Eles foram criados na região da Floresta Negra, no sul da Alemanha, há cerca de 600 anos atrás. Ele tem características bem marcantes, como a sua cor, que é um castanho bem intenso, e sua juba e cauda bem marcante. Eles também têm um físico volumoso, o que dá a impressão de cavalo encantado. É, por essa você não esperava. Knobstrupel Essa é uma raça dinamarquesa, que normalmente é confundida com outra raça, chamada Apalosa. Porém, mesmo que ambos tenham em comum alguns antepassados espanhóis, eles fazem parte de raças distintas. São famosos por causa da sua pelagem, por se parecer com o Dálmata. Na verdade, sua coloração diferente é por causa de uma espécie de mutação genética, conhecida como Complexo de Leopardo. E não de Dálmata. Eles medem em torno de 1,60m, e alguns podem ser de tamanhos de pônei, com 1,40m. Além disso, todos eles são ótimos para adestramento, saltos ou equitação no geral. Fiorde De origem norueguesa, com cerca de 1,40m, os fiordes, durante muitos séculos, foi um animal muito trabalhador, puxando cargas em áreas inóspitas. São conhecidos por sua coloração parda e sua crina levantada, e com as cores prateado e negro. Ainda possui um pescoço curto e grosso, pés bem firmes e pernas vigorosas. Mas olha o detalhe aqui, os antigos vikings usavam um contra o outro em luta contra cavalos, que era reconhecida como um esporte na época. Mas eles são muito sociáveis e gentis, e não possuem muitos traços de combate. Ele é um cavalo muito apreciado por ser fácil de se lidar, e com pouco custo para se cuidar. Dá até vontade de ter um desses, né? Marvário Esse é um cavalo um pouco engraçado. Ele é original da Índia, e sua característica mais conhecida são suas orelhas curvadas para dentro. São considerados de porte médio, por terem cerca de 1,60m. Além disso, eles possuem uma marcha natural, e podem ter uma ampla paleta de cores. Eles foram criados de uma forma totalmente seletiva, o que acabou resultando em um cavalo com uma incrível resistência. Essa raça estava quase entrando em extinção, lá em torno de 1930. Quando felizmente a demanda popular fez com que os números da espécie aumentasse, e eles perdessem esse risco. Ainda bem. Esse cavalo parece que veio diretamente dos anos 70. A raça surgiu originalmente na Grã-Bretanha, e eles possuem uma juba meio rebelde, e uma pelagem em suas pernas que faz com que ele pareça que está usando calça. Normalmente medem de 1,30m a 1,60m, o que faz com que seja de um tamanho perfeito para crianças que gostam de cavalgar. São bastante amigáveis, dóceis e calmos, podendo até serem considerados como animais de estimação. Antigamente eles eram usados como puxadores de carros comerciantes, mas as coisas mudaram bastante ao longo dos anos, e hoje eles têm diversas funções. Uma delas é na prática de esportes. Acautei O Acautei que parece de mentira, e isso se dá por conta da sua incrível pelagem, que tem um brilho cintilante. Juntando todas as suas características de corpo esguio delicado, ele acabou ganhando um apelido de Top Model do Mundo Equino. A raça é original do Turcomenistão, onde era usado para travessias nas paisagens áridas, e por conta da sua grande resistência, ele se tornou um Coringa. É um cavalo ideal para todo tipo de coisa, desde atletismo, adestramento e até salto em corridas de resistência. O brilho em sua pelagem é causado pela estrutura dos fios, e está presente em todas as cores da raça. Vasquir Cacheado Esse é o Poodle do Mundo dos Cavalos, e ele é conhecido dessa forma por causa da sua pelagem encaixeada. Que em alguns casos tem apenas na juba, e em outros casos pode se estender até seus cílios. Eles podem vir em diversas cores, mas não importa qual seja, os genes encaracolados estão sempre presentes. A origem dessa raça ainda é desconhecida e muito debatida, porque Vasquir é uma região da Rússia, mas lá não há nenhum registro de cavalos com pelo crespo. Outra curiosidade sobre eles é, assim como os Poodle, eles são uma raça hipoalérgica. O que significa que a maioria das pessoas que são alérgicas a cavalos, podem ter menos reação a essa raça. Então é isso família, depois desse vídeo dá até vontade de ter um cavalo, não é? E se vocês pudessem, qual seria eles aqui da lista? Comenta aqui embaixo pra compartilhar com a galera. Ah, e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante. E a gente tem um encontro marcado amanhã, mesmo canal, mesmo horário, mas com vídeo diferente. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho